A CIDADE NO BRASIL Após dois dias de viagem, finalmente China. A CIDADE NO BRASIL Estamos agora em Shanghai e daqui são duas horas até o hotel onde nós vamos chegar. A CIDADE NO BRASIL 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 Olá! Muito bem. Fala! Fa um culo! Su, chiami o cazzo! Fa um culo! Então, vamos embora! Esse aqui agora é o papel da minha demo e eu tenho que buscar aqui o número de sorteio. Vamos ver se eu vou ser premiado em um bom número. Bom, essa é a minha árvore e vamos ver o que é que dá pra fazer nela. Tem um belo movimento aqui nessa parte, só que aqui eu tenho um grande problema, que é um tronco, um galho, muito longo. E pouca ramificação. Então vamos ver no que vai dar pra fazer. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Acabou de tocar o sinal aqui agora E todo mundo tem que parar com os trabalhos E nós vamos continuar amanhã Tem mais um dia de show E essa árvore aqui Eu consegui fazer o trabalho todo de madeira morta E é uma árvore bem difícil Porque como eu falei A parte reta aqui Tem que esconder essa parte reta Então eu consegui trazer um galho Bem próximo pra cá Onde tem uma parte de ramificação Que eu vou conseguir esconder essa parte reta da arte É isso Mais um dia na China Tô super feliz E pra mim é um grande desafio Pegar um material desse difícil E tentar fazer um bom trabalho Não só eu Mas todos falaram que o material é bem difícil Então Isso é legal Porque eleva um nível E eu tô aí pra aprender É isso aí Então até amanhã E aí E aí E aí E aí E aí Ha, ha, ha! Yeah! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E tomar uma cerveja Valeu Brasil E depois Não temos aqui a mulher Como que? Como que, Luigi? Como que? Não Rapaco Rapaco Bastardo Bastardo dentro Brasil 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 A grande festa aqui na China. Com os amigos, chegou para a história, com certeza. Estamos agora numa bicicleta aqui na China. Eletronica. Eletronica, bicicleta, eletronica. Não pedala, não pedala, não pedala, não pedala, não pedala. Ensina não se pedala.